Giro daqui até o hotel que a gente está hospedado. Veja a Brasília aqui, Basílica Histórica. Descendo a rua. Monte Carmelo. Teio, 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 Teio. Música Vamos fazer um vídeo. O vídeo que todo mundo faz aqui em Aparecida. Saindo da Brasília da Brasília. Música Viva São Benedito. Música Passa. Vamos fazer um passo, um passo. Música 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 Aqui o cabelo. E aqui, ó. Para pensar aqui, ó. Bem essas ruas aqui, ó. Descendo a rua. Quente a rua que todo mundo desce. Todo mundo fala. Cheio de hotéis. Festa de São Benedito. Hotéis aqui, ó. A rua mais famosa de Aparecida. Rua Monte Carmelo. Né, Osama? Teleférico. Mais antigo que Aparecida do Norte. Mãe Maria, restaurante, escravo e esposo. Felida. Novo hotel. Hotel. A menina tá falando ali, tá chorando. Muita coisa. Hotel, 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 hotéis, 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 hotel, hotel santo. A violinha aqui. A violinha aqui, tá na rua. Parque do Luiz Tônico. Hotel do Oeste, o famoso. Hotel Brasil. Um milhão de hotéis. Já ficamos nesse hotel aqui uma vez. Já ficamos aqui várias vezes. No momento. Hotel, hotel, só hotel, hotéis. Hotel Mineiro. Hotel São José. Rua Monte Carmelo. Nascendo um hotel aqui, futuramente. Vai ter um hotelzinho aqui. Com certeza. Hotel São Paulo. Hotel, 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 hotel Monte Carmelo. Hotel Papa Francisco. E o hotel que a gente... Salvo, salvo, salvo. Hotel que nós estamos hospedados. Hotel Consagrado. Música Tá vendo? Música Música E aqui é o hotel que a gente está superado. A gente está lá no oitavo andar, lá no céu. No oitavo andar. A festa do São Melidito é bem aqui. Bem aqui, com essa viatura aí. E aqui é o hotel Monte Carmelo. O hotel Consagrado. O hotel Consagrado. O hotel Consagrado. Salva a visita, Nossa Senhora. Aqui é a recepção do hotel. Elevador. Isso aí, pessoal. Inscreva-se no canal, dá o seu like. E aí, o hotel Consagrado. 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 Obrigado.